Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou ensinar como você criar um número fake para o WhatsApp em 2023. E aqui no nosso canal já fizemos um vídeo sobre esse assunto. Portanto, nesse vídeo será bem mais explicado. Eu vou explicar o passo a passo. E vamos tirar todas as dúvidas que ficaram no vídeo anterior. E este vídeo que eu estou falando vai aparecer agora em cima aqui no card. E também aqui na descrição desse vídeo. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para você poder assistir esse outro vídeo que está bem interessante também. E se você já gostou desse assunto, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Plenos Digital aqui no YouTube. E vamos fazer o passo a passo. E o primeiro passo, vamos entrar na Play Store para baixar qualquer WhatsApp. Mas de preferência, o melhor é baixar aquele WhatsApp modificado que dá mais certo. Tipo, WhatsApp Aéreo, GB, Delta, FM, Plus, Pro e WeWhatsApp. Entre outros tantos. Após, após você baixar o WhatsApp da sua preferência, vamos também baixar um aplicativo de gerador de números fakes. Existem diversos aplicativos. Por exemplo, Testinal, Virtual Phone, Número É Sim, Venue, entre outros. E todos vão estar aqui na descrição desse vídeo para você baixar qualquer um desses aplicativos gerador de números fakes, que será da sua preferência. Lembrando, estes números fakes são números públicos. Isto é, o mundo inteiro, nesse exato momento, quer um número fake. E você tem que correr atrás para conseguir o seu. E o próximo passo, vamos entrar na Play Store, que é a nossa loja de aplicativos dos Androids, para baixar qualquer um desses aplicativos que eu citei anteriormente. E eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, todos esses aplicativos. Lembrando, nem todos vão funcionar em alguns celulares. Por isso que eu vou deixar alguns aqui para você testar. No meu caso, eu tentei diversos aplicativos. Alguns eu consegui baixar e outros não. E o melhor que eu achei e eu consegui baixar foi o aplicativo Venue. E vamos instalar. A vantagem desse aplicativo é que ele é muito rápido, leve e intuitivo. Após concluir a instalação, vamos clicar em Abrir. E nessa próxima tela, vamos clicar nessa setinha que está aparecendo aqui embaixo, do lado direito da tela. Vamos clicar três vezes até encontrar a palavra Let's Go. E vamos clicar novamente. Nessa próxima tela, você vai encontrar diversos países com DDT e separado por região geográfica. Entre esses países que estão aqui, o que dá mais certo são os Estados Unidos, Canadá e França. Mas nada lhe impede de você tentar outros países. E após você escolher o país da sua preferência, é só clicar no nome do país. E nessa próxima tela, vamos encontrar diversos números fakes. E você pode tentar, lembrando que esses números são públicos, que qualquer pessoa pode encontrar e pegar primeiro do que você. Então, vamos correr para conseguir um número fake também. Pode pausar o vídeo. E agora, procure um pedaço de papel e uma caneta ou um lápis. E anote alguns números. De três a cinco, por exemplo. Para a gente tentar algum que dê certo. E agora, vamos clicar em algum desses números que a gente escolheu. Porque, nessa próxima tela, você vai conseguir copiar o número que você escolheu. De tanta propaganda que tem. E este é o ponto fraco do aplicativo. Ter muita propaganda. E para fazer isso, vamos usar a tecla de navegação do seu celular. Que está aqui embaixo. Clique nessa tecla. Do lado esquerdo da tela, tem os três tracinhos. E agora você vai navegar nos aplicativos recentes. Até encontrar o WhatsApp. E agora, temos que ficar atento nesse momento. Para dar tudo certo. E se o número que você escolheu for os Estados Unidos, por exemplo. Temos que colocar aqui em cima. Aqui em cima. Estados Unidos. E aqui do lado esquerdo da tela. Colocamos o número mais um. Ou simplesmente um. E depois disso, digite o número que você notou no papel. Lembra? Após ter colocado o número que você notou no papel por inteiro. Clique aqui embaixo em avançar. Vai aparecer o menu. E dê simplesmente OK. Vamos esperar o código de editação. Que vai chegar através do SMS. No seu celular. E nem sempre de primeira. Você consegue. Eu tentei umas oito vezes para conseguir. Caso você queira tentar outro país. Vamos voltar ao aplicativo. Que é o gerador de números fakes. Através da seta de navegação do seu celular. Depois que você voltou ao aplicativo. Aqui embaixo. Do lado direito da tela. Você vai encontrar uma engrenagem. Vamos clicar sobre engrenagem. E nessa próxima tela. Clique nessa segunda opção. Xene Fone Número. Que traduzindo para o português. Quer dizer. Alterar o número de telefone. E agora você pode escolher o país da sua preferência. E anotar novamente. Os números no pedaço de papel. Pode pausar o vídeo. E após você anotar. Uns três a quatro números. Vamos voltar. E vamos novamente. Entrar no alisado. E tentar colocar. Este outro número. Após isso. Vamos clicar em avançar. Perceba que não deu certo. Porque o DDD. Também é o mais um. Que é dos Estados Unidos. Só que esquecemos de mudar. O país. Não é mais Estados Unidos. Que a gente escolheu. É o Canadá. Que por coincidência. Também é o mais um. E vamos alterar. E depois de alterar. Vamos clicar em avançar. Novamente. E nessa próxima tela. Vamos clicar em ok. Devemos tentar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Quantas vezes. Por necessário. Trocar o número. Trocar o país. Até conseguir. Nunca desista. E eu vou dar uma outra dica. O melhor horário. A fazer isso. É de madrugada. E foi assim que eu consegui. De madrugada. E não desista. Na primeira tentativa. Você poderá ter mais sorte. Do que eu. Depois. Você deixe aqui nos comentários abaixo. Se você conseguiu. E quantas tentativas. Você fez. E se você. Ainda não conseguir. Nesse aplicativo. Tente. Os outros aplicativos. Que eu deixei aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Os links. E só depois. De oito tentativas. Eu consegui. E eu vou te dar. Uma dica bônus. Já que esses números. São públicos. E todo mundo. Pode pegar. E não seria justo. Depois. De tantas tentativas. Tanto tempo. Que você passou. Para conseguir o seu número fake. Você não pode perder. Para isso. Você deve fazer. O seguinte. E ao entrar no WhatsApp. Vamos fazer isso. Vamos. Até os três pontinhos. Do lado esquerdo da tela. E clicar. Depois. Vamos selecionar. A opção. Configurações. E nessa próxima tela. Vá até. A opção. Conta. E clique agora. Em confirmação. Em duas etapas. Faça um pequeno cadastro. Com seu e-mail. E um PIN. Que na verdade. É uma senha. Com quatro dígitos. Que só você vai saber. Não esqueça. Essa senha. Esse PIN. Anote em um pedaço de papel. Ou em algum outro lugar. Porque depois. O WhatsApp. Vai pedir. A verificação da sua conta. E se alguém tentar pegar. Esse número. Novamente. Já que ele é público. Não vai conseguir. Porque você fez. A verificação em duas etapas. E aqui chegamos. A mais um final de um vídeo. Mas não fique triste. Aqui na tela final. Você vai encontrar. Mais um vídeo. Para você continuar assistindo. Aos nossos vídeos. E se você curte o nosso canal. E deseja contribuir. Com qualquer valor. Essa é a nossa chave fixa. Lembrando. Você não é obrigado. Só se você quiser. Pois os nossos conteúdos. Continuam de graça. Muito obrigado. Um forte abraço. E valeu. E valeu. E valeu. E vai. E valeu. O que é isso?